O Rô Rô, ele é Natal E essa paixão que se agiganta Tem numa só voz Cantando a alegria de um feliz Natal Que um ano novo seja bom Um ano bom, bom e gostoso Saúde, paz, amor e fé, pois é Natal Que um ano novo seja bom Um ano bom, bom e gostoso Saúde, paz, amor e fé, pois é Natal